Pessoal, aqui os lentes de furnos aqui do mirante que tem. Você vê que as comportas delas estão todas fechadas, não está gerando energia. Você vê que a paisagem é muito linda. Lugar cercado de montanha, ó. Cadeia de montanhas, é bem montanhoso. E aqui o mirante, eletrobrás, furnas. E agora partiu São Paulo. Montanhas rochosas aqui, cercando aqui a região. Tchau. 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 Tchau.